Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e estamos em mais um episódio de Halo 5, carregando a missão Evacuação. Eu aparentemente estou gritando e está aparecendo a paradinha vermelha de volume agora sim. Bom, vamos lá então. Evacuações uno cero... E aí amiguinhos, por onde devemos ir? Vamos chegar a zona de evacuação. E aí amiguinhos. E aí amiguinhos. E aí amiguinhos. E aí amiguinhos. Olha, o guardião. Oh não. Onde é que vai? O Chief está em frente. O Chief está em frente. Nós precisamos ir para... E aí amiguinhos. E as outras colônias, o Captain Lasky nos falou sobre isso. Isso é o que aconteceu com eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Vale. Mas por que esse? Por que o Chief está em este guardião? Eu acho que é o primeiro que Cortana activou por um objetivo. do dia 1 cero e se dá prailiyor. Isso é o Governor Sloan. Broadcasting, no funciones a todas frequências. People, se você ainda está noраж потрite, faça o seu caminho no elevador Ai meu Jesus. Estou sendo atingido. Por que eu não atiro? Ah, óbvio, porque não tem ninguém atrás. Toma. Vamos lá então. Vamos lá. Toma, filha da puta. Muito bem. Olha que granada bem jogada, cara. Toma essa, amiguinho. Mais essa. Ah, merda. Olha onde eu caí, cara. Mostra. Ah, vamos lá. Cala a boca, seu bunda mole. Tá aí, aí não vai abrir. Agora vai abrir, diabo. Parece que não. Mas é um babaca mesmo. Cadê os inimigos que estão faltando? Feito. Feito. Agora sim. Feito. 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 Elevador doido. A CIDADE NO BRASIL Toma! Vamos lá! O que eu tenho que fazer aqui? Deve ter faltado algum inimigo, né? Óbvio! Óbvio! O que eu tenho que fazer aqui? Óbvio! Aleluia! Óbvio! 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 E aí, cadê as inimigas? Óbvio! 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 Alguém me ouvir? Estou na Station Meridian. Todo mundo está morto. Governador Sloane não está aqui, eu... Por favor... Tem alguém que está aqui, mas eu? Sloane acabou de abandonar a sua população? Se Cortana está realmente atrás daquele guardião, ela fez mais damage aqui do que ele. Nós vamos encontrar uma verdade sobre o que aconteceu aqui, e nós vamos fazer certeza que aqueles que deveriam responder a guerra... O que aconteceu? Supervisor, como eu sei. Cuidado, mais Prometeanos! Ai, morri. Ajuda, Luciano. Eu estou aqui, obrigado. Segura essa aí, amigo. Segura essa aí, amigo. Todo mundo na noite, veja. Está lá o próximo. O que é? Está lá, segundo o Esquiteto. O que é isso? Talvez um segura de algum tipo de sinal, um perfil para algo. Segura e segura em algum lugar. Autor despedida. Ação, o que está começando a mover. Não sei o que está acontecendo. Begadar! Estarei. Estarei. Eita! Vamos lá correndo então. Eita! 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 o nosso review do jogo no site! Tchau! Eita! Eita! Tchau!